Podemos agora implementar a regra para a anotação Arroba Required Permission, usada na classe Turma BC, que é executada pela classe que implementa Authorizer, que no nosso exemplo é a Autorizador. Nela injetamos Security Context, que nos fornecerá as informações do usuário, caso esteja logado. E injetamos também o Resource Bundle, para trabalharmos com o contexto de mensagens fornecido pelo Demoiselle, além das possibilidades de parametrização e internacionalização, já vistas nos módulos anteriores. Continuando, vamos implementar uma validação bem simples para o método RASPERMISSION. Criaremos um atributo lógico, chamado Autorizador, que indicará se haverá ou não a permissão. A primeira verificação é para saber se o contexto de segurança está válido. Em seguida, se o usuário está logado, e se essas primeiras condições estiverem válidas, podemos fazer a validação. Novamente, como se trata de um exemplo didático, vamos criar as regras de modo bem simples, que é recuperando o nome do usuário logado, para depois compará-lo com o valor que usamos no teste de unidade. Sendo assim, vamos comparar o nome com o valor Secretaria. E o recurso, que é o primeiro argumento recebido pelo método, e a operação, que é o outro argumento, também serão os mesmos do teste de unidade. Conforme podemos conferir, na classe Turma BC, onde estão os métodos anotados com arroba RASPERMISSION. Voltando à classe Autorizador, completaremos o restante da lógica. Indicando que o valor de operação poderá ser CONSULTAR CONSULTAR ou MATRICULAR CONFORME ANOTAMOS nos métodos da classe Turma BC. Nessas condições, atribuiremos o valor TRUE para o atributo AUTORIZADO. CASO CONTRÁRIO, DEVEMOS ATRIBUIR O VALOR FALSO. CASO CONTRÁRIO, DEVEMOS ATRIBUIR O VALOR FALSO. FALSO. DEVEMOS ATRIBUIR E, TAMBÉM, LANÇAR A EXCEÇÃO AUTHORIZATION EXCEPTION, TAMBÉM FORNECIDA PELO DEMOISET. SENDO QUE, ESTA EXCEÇÃO, RECEBE UM PARÂMETRO, QUE É A MENSAGEM DO MOTIVO, QUE POR SUA VEZ, IREMOS RECUPERAR, USANDO O RESOURCE BUNDLE, FORNECIDO PELO DEMOISET. PARA BUSCAR A CHAVE, USUÁRIO NÃO AUTORIZADO. E REPASSAR OS VALORES. E REPASSAR OS VALORES DE, RECURSO E, OPERAÇÃO, COMO PARÂMETROS, PARA MENSAGEM. ESTA PROPRIEDADE, DEVERÁ ESTAR NO ARQUIVO, MESSAG.PROPERTIES. VAMOS CORRIGIR O RETORNO DO MÉTODO, QUE ESTAVA SIMPLESMENTE, COM O VALOR VERDADEIRO, PARA RETORNAR O ATRIBUTO LÓGICO, AUTORIZADO, QUE É ATRIBUÍDO, CONFORME A LÓGICA IMPLEMENTADA. UFRA. CURIÁL. UFRA. 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 IME TAS. UFRA. 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 No arquivo Messages.Properties, vamos adicionar mais uma propriedade, de acordo com o que foi definido na classe Autorizador, que é Usuário Não Autorizado, onde o valor desta propriedade será Usuário Não Autorizado para o Recurso e na Operação, sendo que os números 0 e 1 entre parênteses, em tempos de execução, serão substituídos pelo valor indicado na chamada do Resource Bundle. E, finalmente, podemos executar o teste de unidade, que deverá ocorrer sem nenhum erro, indicando que o que foi implementado está correto. E, inclusive, podemos forçar um erro, modificando alguma das informações, como, por exemplo, a senha do usuário, que gerará o erro de Usuário Não Autenticado. E, finalmente, a senha do usuário, que gerará o erro de Usuário Não Autenticado.